O perigo da armação do São Paulo é Cafu pelo lado direito ou o Raí? Olha o Raí, vai chegando o bateu! GOOOOOOOL! Raí, impressionante, uma bomba no ângulo superior direito e o Juarez dizia, o perigo é aí, Raí, um para o São Paulo, zero para o Corinthians, Eli, Eli. Uma falha de marcação do Corinthians, uma bobeada, Raí. Olha o São Paulo, olha o São Paulo, pintou o segundo, pintou o segundo, penalidade máxima para o São Paulo! O Corinthians, o Corinthians batalhava, 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 o São Paulo desceu! Macedo derrubado, é penalti para o São Paulo da Atena! Diria você que a precisão desse ataque, na verdade um contra-ataque da equipe do São Paulo, foi cirúrgica. Tá lá o Juiz apitando, autorizando, vai bater o Raí, um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Raí, Ronaldo, Ronaldo, Raí! GOOOOOOOL! O Raí, assume a liderança da artilharia do campeonato, se transforma no artilheiro, dois para o São Paulo, zero para o Corinthians. Campeonato carioca, campeonato paulista, tudo na faixa nobre, olha a cobrança, dois canteiros, Raí! GOOOOOOOL! Mais um dele, Raí, para o São Paulo! 3 para o São Paulo, zero para o Corinthians. Olha o Raí, GOOOOOOOL! Dale! Raí, tomou a frente, invadiu, olhou o goleirão, tocou no canto direito, em alto estilo! Tilo, se esse for o último gol com a camisa do São Paulo, que pena, porque ele sempre deu muito de si. Um final apoteótico com um gol de placa. A assinatura, claro, é de Raí. 6 a 0. Estava escrita a história e imortalizado o ídolo. Raí, o grande centroavante da noite. Boa bola do Palinha para o Miller, vamos na velocidade, vai para a grande área. Só ganhado o Ferrer. Bom lance, Miller, bom lance. Olha o gol. Gol do Brasil! É do São Paulo! Raí! Empato São Paulo em plena Tóquio! Olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol! Tênis! Tênis Raí! São Paulo! É um passo do título mundial Interclube! Eu dizia, 34 minutos, 34 minutos, é bom fazer o gol agora. Olha a categoria dele. Ele sabe o que faz o São Paulo, está em vantagem em Tóquio. Raí! Raí de um lado, Carim do outro. Lá vai Raí, o capitão brasileiro. Gol do Brasil! Raí, o capitão bateu com muita categoria. Goleiro num canto. Bola do outro. Falgo Brasil! Dois para o Brasil. A festa é verde e amarelo em São Francisco. Que beleza de cobrança do Raí. Zero para a Rússia. Joanei! É, o pênalti foi claro. França é Raí. Gol! É do São Paulo! Calma, calma, calma do Raí. Quando a bola foi levantada, ele olhou, escolheu o canto e bateu para a cabeça e botou lá dentro. Edmilson. Com o Marcelinho, com o Márcio Costa. Marcelinho. Foi para a cobertura o índio. Marcelinho. Ajeitou o Raí. Um para o São Paulo. Raí. Que maravilha. Digno de uma série final do Campeonato Brasileiro. Uma bola rolada pelo Marcelinho. E o Raí. Indefensável. Um para o São Paulo, um para o Corinthians. É aquele gol que vai ser reproduzido eternamente, Rivelino. Que chegada ali. Não é, mas que pegou na veia. O Dida nem se mexeu, Luciano. Uma jogada muito bem feita. O lançamento de Edmilson para o Marcelinho. O Marcelinho só ajeitou para o Raí. A primeira vez que o Rincón não acompanha o Raí. Largou o Raí. A primeira vez que o Rincón não acompanha o Raí.